Micro-ondas, 20 litros, a partir de 450 reais, ainda em 3 vezes sem juros, só no Super Saldo. Loja especializada em ponta de estoque, mostruar e lotes de leilão. Repassam pra você com muito desconto, até 50% de desconto. Ah, com nota fiscal garantia e pode parcelar em 36 vezes fixas. É bom demais, né? Ah, negocia no Pix que ainda tem mais desconto, gente. Um fogão como esse aqui, fogão com 5 bocas, o tampa de vidro, apenas R$ 999,00, 3 vezes sem juros, para fogão novo aí na sua casa. Olha os modelos aqui, um diferente do outro, cores, tamanhos, um modelo aqui que você vai gostar também. 4 bocas, tampa de vidro, R$ 829,00, 3 vezes sem juros. Tem um grupo do WhatsApp, anota aí, 957807040, pra saber as novidades. Tudo muito barato, Rua Doutor João Ribeiro 354, ao lado do Shopping Penha, é tudo Super Saldo. Venha pagar mais barato, com garantia, nota fiscal e parcela em 36 vezes fixas.